Acidente entre carro e caminhonete deixa cinco mortos. Um carro ou Mercedes-Benz e uma caminhonete Amarok se envolveram em um acidente na noite de ontem na MG184 em Carmo do Rio Claro. Segundo a PM, duas mulheres, a motorista Eliane da Silva Santos, de 45 anos, e a passageira Adalgisa Silvério, de 39 anos, morreram no local. Ainda de acordo com a polícia, já na caminhonete, uma mulher e uma criança também acabaram não resistindo. A Lene Aparecida é do Carmo Brito, de 30 anos, e o filho dela, Arthur Carvalho Pio Brito, de 2 anos, também morreram no local do acidente. O marido dela, de 31 anos, foi socorrido em estado gravíssimo, junto com o filho do casal, Bruno Carvalho Pio Brito Filho, de 4 anos, para o hospital de Passos, mas o menino não resistiu aos ferimentos e também acabou perdendo a vida. Segundo os militares, no local do acidente a faixa é contínua e todos usavam cinto de segurança. E as crianças estavam nas cadeirinhas. As causas do acidente serão apuradas. Desita, que, antes deows, WGBH, tidak há slippes de segurança. Desita, desita e contínua e ainda a 삶? Desikanю